Nesta edição da Agenda Cultural, a LFTV traz uma dica para a família inteira. Aqui a rua próxima à Praça das Corujas será fechada pela CETOP. Com a ajuda da Guarda Municipal, a família tem espaço suficiente para realizar as mais variadas brincadeiras. Esse projeto é um dos projetos da mão voltados para a família. Temos alguns projetos e esse é um projeto que tem dado muito certo, tem sido muito legal. Cada vez mais a praça fica muito cheia. Interessante que o projeto que a gente fez pensando no morador do Miragem, é que tem vindo moradores de vilas, pessoal de Buraquinho também, pessoal de Pitanga e tal, porque tem sido um projeto muito bom. E a gente consegue, com uma rua fechada, ter espaço para as crianças brincarem de skate, brincarem de bicicleta e algumas brincadeiras legais antigas, amarelinha, brincadeiras de elástico, riscar o chão. Então é um espaço que fica segurança à vontade para as crianças saírem um pouco do eletrônico. E a gente pede sempre que a família traga cadeiras, a família faz piquenique.